Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Luca Lai, somos administradores do Exotics Brasil e hoje estamos aqui no BMW Roadshow Experience, vamos dar um rolê aqui na BMW X5 45e vamos testar todos os carros que tem aqui, tem M3, X4, M40i, BMW X, que é o novo SUV elétrico mas enfim, o carro da vez agora é o X5 45e, que é um híbrido aí, com motor 6 cilindros em linha então com certeza não vai decepcionar Bom, aqui a gente tem a chave do carro, vou abrir ele aqui, ó é essa chave, velho, ela tem diversas funções, tem essa telinha aqui, né, eu não sei mexer nela mas velho, você consegue configurar muita coisa do carro por ela mas enfim, vocês vieram aqui pra ver a gente andando então vamos entrar no carro e ver como é que é a sensação de dirigir a X5 45e Bom, então vamos lá, dar uma voltinha na X5 45e essa aqui ela é B58 ou é V8? É B58, não, é B50 e não é o mesmo motor da X4 é o motor um pouquinho abaixo entendi, mais 6 em linha mais 6 em linha e a turbo entendi mais 108 do motor elétrico e ela tem quantos cavalos? o cara me pegou, mas é 300 e... é, 300 e pouco 90 e pouquinho tá, então vamos ligar aqui a X5 ela liga no modo elétrico, na hora que sai liga o motor combustão então tá pronta pra sair bom, também que se a gente vai ligar o modo esporte, ela deve ligar o modo elétrico direto, né? quando bota no manual que ele liga o motor combustão entendi, entendi ir pra frente não dá, né? aqui fez de mão esse carro parece que a gente tinha a mesma sensação da X questão de... do torque não, é mais de... de... entendi, entendi acho que não parece que é um carro grande é como ela é híbrida, também vai ter uma entrega de torque um pouco maior em baixa se tá gravando aqui tá a M3 acho que vai... vamos ter que ir de uma primeira vez e não vai gravar e depois a gente vai de novo é, primeira vez eu vou parar pra abastecer também a M3 ali ah, beleza a gente vai até uma cidadezinha ali perto e volta olha, ali no Goiás é mais barato o combustível vamos colocar aqui no modo manual também vamos colocar no modo Sport também, cadê? vamos parar o carro aqui, né? pra não bater que isso aqui, velho tem que deixar umas 10,36 pra pagar cadê? tá lá, tá já ah, tá Sport, beleza a gente encaminhou o painel, mas aqui também só tirar esse que tava aqui tá show ai, ai bom, a gente tava num elétrico, depois a gente foi pra combustão agora estamos num híbrido, né? vamos lá vamos lá essa carreira é forte também X5 eu tenho a impressão que ele anda mais que a X4 não, com certeza com certeza quanto que ele seja mais pesado assim sim, sim a branche por ser híbrido, né? questão de ter mais torque embaixo e aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Ai, ai Ai, o pulsozinho é igual o do PP O do PP é o ADM Mercedes Eu acho que é o Brasil Vou deixar as carras passarem um pouquinho Bem baixo É, mas a X3 tem mais chão A X4 tem mais chão também Tá, tudo bem, né? Bem mais leve desse carro Não tem nem aqui Esse aqui é só você passar a pneumática também Ah, é, fica um pouco mais moleiro Pô, mas ter esses carrinhos pro dia a dia deve ser bom demais Esse lasanhão é bom, mas pô, também Com o portozinho disso aqui Essas tecnologias assim de dirigir sozinho Nossa, sim Na L4 ali, botar o carro pra dirigir sozinho Assim, quando tá cansado, cara Em trânsito também Sim, sim Não, e esse negócio, tipo Às vezes mesmo você dirigindo Mas ter assistência de faixa, né? Às vezes você tá, sei lá, pô Mexendo no celular, que não deve fazer Mas enfim, né? Mas você tá ali mexendo no celular, pô Aí só dá uma corrigidinha Nossa senhora, me emboli Já salva de um acidente E tem o aviso cruzado frontal também Aham Porque se, tipo, acabou não vendo O carro já freia sozinho Aham Tá uma coisa sacudindo atrás O controlezinho entrou aqui agora Dá pra sentir legal com o controle Ele posta muito potência Sim, sim No M3 dá até pra... Tipo, ele até deixa sair um pouquinho Sim, eu lembro Na hora que eu tava fazendo uma curvinha Você acordou Aí o caralho Se eu bater isso aqui, eu tô fodido Nossa, na M2, velho Tipo, eu andava no carro Era piscando o tempo todo Ele só ficava piscando ali Mas... Ô tio, por que tu fez isso, cara? Ah, não, por mim É, tu nem sente, né? Tá 200 por hora, pô Tá tranquilão aqui Eu vi todos os gás que estão lá Menos a 420 Aham Você tem esse filhinho Você não sente que tá rápido É esquisito É, tá um pouco assustador, né? Porque, tipo, é bom você saber que tá 200 Sim, sim, sim É, isso é uma coisa que eu falo do filho, né? Eu gosto, tipo, assim Porque, velho, às vezes você tá numa velocidade absurda E, pô, parece que você tá andando 80 por hora Pra mim Não vejo a menor graça, entendeu? Tipo, sei lá, pega uma M6 Porra, pra pegar esse telhado deve ser ótimo Mas pra divertir, velho Um carro que você tá 250 por hora e não sente Sei lá, pra mim não... Tipo, perde um pouco de essência, assim, sabe? Você sabe tocar Isso é muito muito louco Sim, sim, com certeza Porque o freio não é a mesma coisa A suspensão não é a mesma coisa Nada é a mesma coisa Não, eu já sinto uma diferença absurda De as vezes que eu tenho a piscina que eu uso no dia a dia, né? Mano, eu tô, tipo, a 120 no up, velho Parece que eu tô a 200 por hora, assim Maior emoção Mano, na E36 eu tô, tipo, a 180, 200 E é uma questão que se acostuma muito com a velocidade, né? Mano, eu tô a 200 no carro Tipo, indo de boa pra casa E, velho, é uma velocidade muito alta Principalmente pra um carro velho Que se eu bater, né? Já era Faltou, né, esse roadshow desse ano foi uma M2 Porra, é que faltou mesmo Tem uma vez, chegou uma M2 CS aí, né? Chegou Chegou no passado Uma, aquela azul Não, não, eu acho que, tipo, chegou esses dias uma Ah, não, é, tem uma Tá, ela tá aí que fazer serviço Ah, sim E de onde esse carro? Ela daqui? Daqui Ah, tá Nunca vi ela Depois dá uma olhada no carro Tá bem, é isso Bom que já tá pra gravar mais um videozinho pra rapaziada Mas hoje de manhã eu tava aqui E, velho, o bicho, ele deixou... Assim, não vou falar aqui o local Tá, dá pra cortar depois, né? Ajeitado aqui Eu gosto aqui que as vagas são largonas, velho Pode parar aqui, não tem problema nenhum Nossa, eu geralmente não deixo meu carro em vaga assim, né? Aham Aí, pô, pra sair, velho, deixa de sair com o carro Se não for parar, tipo, que tu não tiver o garbão pra parar e tal, velho Espero nunca acerto o lado, mas enfim Bom, então tá aí, galera MW-X5 45E Desligar aqui o carro Mano, essa eu tô meio que associa com o freio de mão Tipo, pra cima Ah, verdade, justo Pra baixo, tu desativa Justo Aqui, tem que... Vou pensar assim Bom, velho, então tá aí MW-X5 45E Ela, como é híbrida, né? Tem o mesmo detalhe aqui da IX Que é o circulozinho azul Aqui os detalhes do interior Do painel Agora, eu tô tipo num plástico, velho Com essa texturazinha É aqui, a manopla de câmbio, né? Que não é igual a da X7, por exemplo Que é de cristal, bonitona Mas se eu não me engano, a BMW tá vendendo agora, né? A manoplinha Então, o conjunto todo é em cristal Que vinha nas X7, M50i e tudo mais Que fica animal no carro Mas enfim É isso Espero que vocês tenham gostado do rolezinho com a X5 Já vamos pular pro próximo carro aqui, ó BMW 420i Cabro Então, quem ainda não for inscrito, já se inscreve no canal Deixa aquele like E até o próximo vídeo 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 A CIDADE NO BRASIL